Fala pessoal, estamos aqui com o Arthur Endo, um baita de um violonista, a gente vai tocar junto, vai fazer um chorinho aqui, mas antes de mais nada eu queria compartilhar como que nós nos conhecemos, né? Ele, há uns 4 anos atrás, estava com uma tendinite, aquela coisa de estudar violão pra valer, e eu não sei se todo mundo sabe, além de violonista, eu sou fisioterapeuta. E ele aparece no meu consultório, a gente teve uma empatia imediata, questão de falar de música e tudo mais, e a gente foi mantendo contato. Passou um tempo, eu vi que ele ganhou o concurso, eu vi um vídeo dele no canal do Yamandu, até deixei um comentário, eu falei, pô, o que você está fazendo aí? Eu te conheço, não sei o que, vou deixar até o link aí. E agora você está com um projeto, está gravando um CD de violão brasileiro, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, antes vamos tocar aqui um chorinho do Pixinguinha, e no final vamos fazer uma improvisaçãozinha e tudo mais. Brincadeirinha. É, vamos mexer um pouquinho aí nas coisas. Então é isso aí pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, até daqui a pouco, a gente fala de novo. Tchau. 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 você pensou o instrumento que não está a sua altura valeu pessoal obrigado por terem assistido compartilhem o vídeo, deixem o like e agora como eu falei eu quero que o Arthur conte um pouquinho desse projeto de violão brasileiro eu até quero falar pra vocês a gente está num momento tão carente quem gosta de música de verdade vamos falar assim tão carente de cultura no Brasil então é um momento de apoiar um projeto como esse, conta pro pessoal por favor obrigado Marcio o projeto se chama Narrativa de um Brasil é o meu primeiro CD e ele é um projeto que nasce depois de 10 anos de dedicação ao universo do violão brasileiro ele é um projeto que sintetiza tudo que eu acredito na arte tudo que eu acredito na música é um projeto que conta histórias através de narrativas musicais sobre o que é o Brasil e pra realizar esse projeto eu estou fazendo uma campanha de financiamento coletivo e significaria muito pra mim se você pudesse contribuir é, pessoal quem gosta de violão brasileiro acho que a gente vê uma história muito legal e você representa eu acho que essa nova geração que já está trazendo também toda a técnica de estudo teórica e tudo mais pra uma manifestação que em sua essência vem da música popular então quando você junta as duas coisas fica, é um trabalho de altíssimo nível pô, fico muito honrado a gente vai de Baden Paulinho Nogueira Yamandu e etc e chega no Arthur que honra segue ele também no Instagram e a gente se vê nos próximos vídeos tchau tchau, tchau abraço